Ai ai, mais um dia de treinamento aqui, aquela passadinha de jogador caro né Tô chegando naquela passadinha de jogador caro né Que hoje vocês vão acompanhar mais um dia de treinamento aí Minha carreira de jogador Não tô mais aguentando, se o Paquetá hoje me tirar do sério ó Vou dar com a chuteira nos ouvidos dele Tô carregando essa porcaria do West Ham nas costas Ó, tô com dor nas costas Tô andando até a corcuna de tanto carregar esse time Vamos lá, vamos pra mais um dia da minha carreira E só se fala em Rafaão Júnior nos gramados da Inglaterra, cara Olha só, as notícias são as seguintes Acabei de postar lá no Twitter, já peguei a bola da partida Não é toda hora que rola um hat-trick O de hoje vai ficar na memória, ainda mais com a vitória por 5x0 Bora! Aí a galera comentando né O Rafaão Júnior é moderno né Já tá interagindo lá com a galera na rede social Mais notícias aí ó Deixei tudo que tinha no gramado Mas valeu a pena quando vi a torcida cantando meu nome O futebol nunca decepciona Isso, preciso dessa dose de dopamina Que isso, cara, os caras já tão com um papo esquisito aqui É post de futebol Não é post sobre a festa do Pizziri Tô brincando É piada aí né Porque todo mundo tá falando dessa porcaria né Eu tento encaixar no contexto aqui, é piada Vamos pra festa de Halloween também? Vamos pra festa de Halloween? Tô brincando Ó, eu vou passar o Halloween na academia galera Pra me mostrar que eu tô extremamente focado Não tô indo pra festinha O Neymar até me ligou O Neymar sabe que eu tô jogando na Europa Até me chamou pra uma resenha Mas falei não Neymar, não quero O Neymar veio aqui em casa me buscar De carro né Ele usou cebola E eu falei não Neymar Eu tô focado Se eu não carregar aquela bomba daquele West Ham nas costas Ninguém carrega O Paquetá tá morrendo em campo todo jogo E mano, o próximo jogo vai ser pedreira Porque a gente vai pegar o Tottenham E o nosso time agora que o West Ham começou a se recuperar na tabela Vamos só dar uma recapitulada aqui pra vocês Como é que tá a classificação Que nem eu lembro como é que tá a classificação Eu tô tendo um intervalo aí de quase 5 dias pra gravar o modo carreira E eu nem lembrava como é que tava O Manchester City tá lá em primeirão Liverpool em segundo Manchester United em terceiro E o Arsenal em quarto Mano, olha, tá triste cara A gente tá em décimo lugar na tabela Só que agora eu comecei a jogar bem, família E recuperei a dignidade também né Voltei para os titulares né É só a gente continuar fazendo o nosso É treinando É fazendo a tarefa de casa É fazer o que o professor mandou mano É fazer o que o professor mandou E ó, o professor me ouviu cara Ele tirou o Paquetá do time O Paquetá tava trazendo demais Aí o Mané chegou Tô me dando bem com o Mané também Vamos pro jogo galera No nome do pai do filho do Espírito Santo Vamos pro jogo Receba graças a Deus Você de casa já vai deixando o like Se você acha que o Rafão vai amassar hoje É isso, agora a fase boa começou Vamos pra cima tá bom Aquela porcaria do Paquetá Já tiraram o time A gente precisa dos três pontos Tá bom Mané? Pode deixar, pode deixar A gente vai amassar Aí ó Já dei o toque no Mané Agora é só fazer o que a gente sabe Fazer de melhor né mano Botar a bola no chão E jogar a bola Ai mano, o Tottenham tá vindo aí É perigo Olha aí Meu Deus A primeira bola do Tottenham A primeira bola do Tottenham A casa quase para lá no gol É, o time não entrou bem Tá meio sonolento A zaga do Western né E olha aí A zaga abrindo mais Que perna De profissional do Job A zaga tá abrindo mais Que canela de profissional do Job Que isso cara O bagulho tá sinistro aqui A bola vindo A tensão Quem é que chega Ninguém chega Ai a rapadura sendo entregue Casa grande Meu Deus O time tá morto Eu tô tendo que voltar Marcar aqui atrás cara O time tá morto Pô, vamos se despertar aí gente Que isso Mano, traz o Léo Pelé cara O Léo Pelé Seria melhor que esse zagueiro aí Que nós tá no Western Olha, ele fala que esse time é uma bomba cara Esse time é uma bomba Olha, eu tô tendo que voltar a marcar Olha o gol 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 dos caras mano Nosso time é horrível Já botaram uma bola na gaveta Lá o Madison Nossa mano Mas que golaço tá bom O Madison meteu na gaveta Tottenham fez o primeiro E aí o Rafão tem que ter personalidade Tem que ter cabeça erguida Tem que ter samba no pé Já bota o primeiro pra trás Rafão invadiu Bota o mané Faz mané Ai Fiz a jogada errada mano Fiz a jogada errada O Rafão teve a chance Mas não aproveitou Casa grande É, ele tá muito afobado Eu acho que o Rafão Tem que tocar essa bola né Tá difícil Não é jogo pra ele fazer firulha não Mas eu toquei Casa grande Eu toquei cara Cara O meu moleque É moleque novo Tem só 18 anos de idade Já tá jogando aqui Na Premier League Com o estádio lotado Dá uma pipocadinha Mas aí não pode pipocar Rafão pra sair na cara Atenção Ele vai cortar Atenção Impacto dragão Defendeu o goleiro O impacto dragão do Rafão veio Mas o goleiro tava esperto O Rafão de cabeça Bora, bora, bora Aqui tem eu Aqui tem eu Aqui vou eu Outro impacto dragão Outro impacto dragão Impacto dragão Impacto dragão do Rafão Hoje não tá funcionando Será que vem o terceiro Impacto dragão Rafão cortou Tensão Lá vem outro Só que vem outro Impacto dragão por aí Ô colocadinha Rafão Não sabe tocar bola Vamos voltar ao jogo Toca bola Olha bem o jogo Não se joga sozinho O tal do futebol Casa grande A gente só quer saber Desse impacto dragão agora Não dá Isso aí não dá Aqui não dá o que Casa grande Você tá com inveja Dos poderes do Rafão Ah perderam a bola Mano eu falo Esse time do Western É uma bomba Cara Esses caras Entregam a rapadura Toda hora Meu irmão Não faz isso Cara Que time Meu Deus Traz o Léo Pelé Do Vasco Urgentemente Pra gente A gente precisa De reformulação Nessa zaga aí Não dá Eu vou embora Desse time Se não trouxer O Léo Pelé Eu vou embora Vamos Mané Vamos Mané Tô legal Tô legal Mané Mané Posição legal Mané Vocês atrasam Muito o jogo Vamos jogar pra frente Tamo perdendo Cara Nós tá perdendo Vamos Agora no Rafão Ele corta o primeiro Atenção O Rafão Só vai parar lá Dentro do gol Rafão Cortou Bateu Ragão Ragão Começa a reação É isso É só deixar comigo Aí Rafão Colocando lá Dentro do gol Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos Ih Rafão Tá com sangue no zói Tá com sangue no zói Tá que nem pitibu Fora da coleira Rafão Mas quer resolver Sozinho Não se pode Querer resolver Sozinho Casa Grande Aí Começa a perder a cabeça Começa a fazer jogada Que não pode Não se pode Querer achar com futebol É um jogo Que se joga sozinho Casa Grande É o Rafão Eu não gostei Ele tá muito marrento Ele acha que o time é dele Isso aí Começa a dar ásia Começa a andar com o Neymar Eu fiquei sabendo Fim de semana Tava na festa do Pilire É mentira do Casa Grande É mentira do Casa Grande Meu irmão Aí o Casa Grande fica falando Groselha E aí Só meter o gol Só meter o gol Parabéns O Casa Grande fica Buzinando o meu ouvido Aí eu perco a concentração E aí a bola é no Rafão Tensão Rafão Vai fazer o giro Vai fazer o giro Aí que eu quero ver Aí que eu quero ver Perdi 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 Mano 3x1 Tottenham é o famoso O time do West Ham É Rafão mais 10 Eu tenho que voltar a marcar Eu tenho que voltar a fazer tudo Fim de semana O técnico ainda me obriga A lavar a Randy Rover dele É tudo eu que faço aqui Se eu não faço Ninguém faz Mano Tira essa bola Pelo amor de Deus Vamos Vamos jogar com raça Time Pô Vamos jogar com raça E lá atrás ainda Dei uma de xerifão lá atrás Pô Vou ter que fazer tudo Nessa porcaria de time Vou lá reclamar com o técnico Pelo amor de Deus Não tá dead Não tá dead Mano E tá complicado Só tem Rafão no time Que da hora Parece que anoiteceu Pressão minha Ou anoiteceu Agora é quando Anoitece com o Rafão Encara no lobisome Aí ele solta o lobisome Da coleira Ele fica louco Tô sentindo o mal do Deus Do futebol vindo Ah mano O Tottenham tá botando Nós na roda Tá difícil rapaziada Comentem aí Vocês estão gostando Dessa dificuldade Ou vocês gostavam Quando o Rafão fazia 300 gols por partida Eu acho que assim Pelo menos tá mais emocionante Tá mais divertido de jogar Tá dando graça É que o nosso time Realmente é ruim Não é que o West Ham É ruim também Mas é um time meio de tabela E quando a gente pega Esses times mais potentes Na tabela Tipo o Tottenham A inteligência artificial Ela fica mais difícil Então isso eu acho até legal Vai Rafão Toma Toma essa bola time Meu Deus A marcação é muito frouxa Agora eu vou girar Eu só vou parar lá dentro do gol Agora Agora Ai meu Deus Bola no Rafão É bola no Rafão Quem passa Quem passa Quem passa Passa Mané Passa Pô Mané Você tá muito lento O Mané é muito burro Pô Mané Vamos se espertar Seu aposentado Pô Rafão Você tá me tirando Cara Eu joguei do lado do Cristiano Ronaldo Já jogou do lado do quem Eu joguei com o Léo Pelé Lá na base É muito mais jogador que você O Rafão Que é o amigão dele Da base Léo Pelé com ele Bora, bora, bora Que isso cara O negócio não tá fluindo Não tá fluindo E aí Bola no Rafão E agora que é aí Que ele escapa Agora eu escapo Só para lá dentro do gol Rafão escapou Tirou do primeiro Atenção Se cortar Bate Rafão Bate Rafão É gol É gol Cadê ele Rafão Júnior Uma máquina Uma bestinjalada Nossa cara Só parei lá dentro do gol Tem hora que é eu Contra todo mundo É Rafão contra todos Aí A palhaçada Gol Arrambar Olha Eu tento Eu tento Eu tô tentando Mas olha Olha a pataquada Que o zagueiro fez Jogou uma altinha Um futebol Dentro da área Entregou a rapadura Vem o cara lá Do 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 Tottenham E mete pra caixa Meteu na caixa Parabéns Parabéns Seu mula É Rafão É Rafão Contra todo mundo Se não for o Rafão Resolver Nada acontece Meu Deus Vem o Werner Madson Que isso Tá virando passeio Tá virando passeio Que time horrível Eu vou embora Eu Vou embora Eu Tô indo embora Eu tô pegando minhas coisas Tô indo embora Tô indo embora Já falei aqui pra torcida Tô indo embora Já dei uma de Fabrício Falando do Inter lá Que tava indo embora E aí vai Rafão Vai Rafão Mano Na moral Dane-se esse time Não vou tocar pra ninguém também Eu não vou tocar pra ninguém O time é horrível O time é horrível Eu vou embora Eu quero um empréstimo Pro Master City Eu quero um empréstimo Pro Master City Ou eu vou tentar Reestruturar o Master United Eu vou tentar Trazer o Master United De volta Meu sonho agora É ir pro Master United Aí vai Rafão Faz o corte A tensão A bola é boa Rafão Vamos Rafão Vamos Rafão Aí que cruzamento Aí vai dar briga Vai dar briga O Rafão tá louco Pra arrumar uma briga Nesse final O Rafão tá louco Pra arrumar uma briga Vai pegar sem bola Pegou sem bola A briga A briga A briga Deu duas no Madison Ai mano Acho que eu vou ser expulso Dei duas seguidas No cara Perdeu a cabeça Ah só amarelinho Ainda consegui quebrar O Madison GG mano GG Amarelinho ainda Tirei o Madison De temporada Aí ó GG Agora eu gostei Cara Pô era vermelho Ele quase quebrou a perna Ele deu duas No Madison Era vermelho Mano que sujeirada Que eu fiz aqui Só falta uma outra Acabou Acabou E tá feio Pô vou embora Vou falar lá na entrevista Que eu não quero mais Ficar nesse time não Eu vou embora Vou falar Vou soltar a boca No microfone da Globo agora Tá bom Eu vou embora Eu vou embora Valeu Desculpa quebrar teu amigo lá É Rafão A gente viu aí Que você correu Você tentou carregar O time do West Ham Hoje não encaixou Hoje não deu O Tottenham foi superior Apesar de você ter feito Dois gols O que você acha que faltou Para o time conseguir sair daqui Com um resultado diferente É não tem jeito É continuar treinando É fazer o que o professor mandou O professor mandou a gente Aumentar a linha de marcação Não tem jeito E aí Parece que eu Todo jogo Estou carregando o time aqui É impressionante Como o nosso time É incompetente Lá atrás Eu estou falando Tem que trazer o Léo Pelé Se não trouxer o Léo Pelé Eu não fico nesse time E aí continuar fazendo o que o professor mandou O professor está mandando Eu estou fazendo Agora não sei o resto do elenco Obrigado Não quero falar mais nada Tá bom Bom então está aí rapaziada Tive que soltar a boca do trombone Lá na entrevista Não aguentei E cara Sinceramente O próximo time que a gente vai enfrentar É o time que eu vou pedir Para o meu empresário Tentar me ajeitar os lados lá Que é o Manchester United Enquanto isso Vou aumentar aqui Mano Meu controle de bola Vai ir para 97 Literalmente Está ficando sem graça Porque eu já estou com 87 de geral Eu já sou uma lenda Vou aumentar o vôlei aqui Ah botar o vôlei no máximo Olha só cara O Rafão já está no nível Deus Porque eu acho que eu selecionei a função lá De começar como uma jovem promessa Então a gente já começa muito bom Olha lá E a minha empresária falou assim Que tal pensarmos em um clube que esteja em alta? Acho que seria uma boa jogar em um time Que deixe você em evidência Vamos conversar sobre as possibilidades? Deixa eu ver as recomendações aqui Ih Newcastle Milano Crystal Palace Chelsea Pô Chelsea são cara Nossa cara O Chelsea Sinceramente cara Acho que o Chelsea é bem atrativo Eu estou entre Chelsea e Manchester United Comentem aí família Comentem aí Que time que vocês querem que eu vá jogar Eu vou deixar aqui Manchester United Mas a gente está com especulação também De ir para o Chelsea Então São dois times aí que eu acho legal E o Manchester United é o primeiro colocado Vamos embora para essa partida Olha aí mano O Climão no vestiário O time hoje tem que fazer alguma coisa Tá bom treinador? Rafão sempre carregando o Western Hoje é em casa cara Hoje é em casa Mas é o Manchester United né Não sei quem que teve a ideia também De colocar os dois times com uniforme igual Mas está tudo bem Não vamos entender nada Ah mano E lá vem eles de novo cara Impressionante que contra time grande O time da gente parece que vira uma Uma manha a zaga velho Olha lá Vira a vaga dos Vascão velho E a marcação dos caras é alta Dá tudo errado quando é jogo grande Quando é peste grande Casa Grande parece que dá tudo errado Casa Grande parece que dá tudo errado Olha aí Nossa mano Os caras vieram para o Karatê meu irmão Os caras vieram para o Taekwondo Bora cara Mano Eu sou o centroavante que mais flutua fora da área do mundo E aí vem Rafão Cortando Casemiro tentou marcar Não achou nada Que pega aqui Nada que pega aqui Nada Rafão ele é ágil Vai botar mané Mané Tá bom Tá bom Tá bom Começamos bem Começamos bem Já criamos uma jogada aqui Vamos lá Rafão Vamos lá Rafão Mas que isso seu juiz Teve o contato ali Casa Grande O contato teve E aí vambora Rafão Bota quem para correr Botou o mané 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 Chegou nela Vai mané Faz o que você sabe fazer de melhor Se recuperar tem uma né Mano o jogo começou legal Mas aí Manchester United tocando Isso é um extremamente perigoso quando chega Vamos 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 Bora Rafão Bora Rafão Bora Rafão Solta o freio Solta o freio Ah pegaram aqui seu juiz Estão pegando seu juiz Aí o Rafão perde a cabeça Já bota um para ir para o Samu mais cedo Aí ele é o culpado né Nossa senhora Quando o Rafão leva alguém para o TI Aí fala Ah o Rafão é explosivo Toma amarelo à toa Eu apanho 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 E nunca tem falta para mim cara Olha o Garnasho chegando É perigoso Ah mano essa zaga é muito ruim cara Essa zaga é horrível Meu Deus do céu Olha 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 a marcação cara O cara estava parado ali ó O cara bateu um pênalti livre Nessa zaga é ridícula Essa zaga é ridícula Traz o Léo Pelé pelo amor de Deus A Regina Cazé tirava aquela bola Meu Deus a bola A zaga é muito boa A zaga é uma mãe cara Olha o cara passando Virou a lince negra do X-Men ali Passou a bola por dentro da perna do cara Ah mano agora eu vou parar lá dentro do gol Ah agora ninguém me segura que eu vou Eu vou parar só lá dentro do gol Rafão Atenção Trouxe Chamou a responsabilidade Rafão bate pro gol Defendeu Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Defendeu meu irmão Ah mano tem que ver Nossa na trave cara Carimba Os maluco Eita pega Vai moleque Fez a jogada que termina Nossa ele deixando ele chapelar Bola perigosa Chegou bem Intercepta mata o ataque Vamos 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 molecada Pra cima Pra cima Pra cima deles Pra cima deles Vamos Rafão Pra cima deles Só para lá dentro Rafão Só para lá dentro Rafão Bati Mano esse nananá Muito chato cara Como que ele me parou de novo Que bizarro cara Que bizarro 3x0 Perdi um gol cara a cara Mano não posso perder gol daquele cara Aquele gol não dá pra perder Aquele tipo de gol Agora a culpa foi minha Vamos 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 retomando Vamos retomando Bora 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 Tenho tenho Já botou pro lado Rafão Tenção Cortou Cortou de novo Rafão bate lá dentro Que pega aqui Nada o nananá Aí o nananá Pega lá dentro Rafão colocando A rabiscada A segunda Ele rabiscou duas vezes Aí na terceira Ele colocou lá dentro Aí na terceira Ele só para lá dentro do gol Bolaço Foi lá o Lewandowski Contra o Barcelona No jogo que o Lewandowski Fez exatamente essa jogada aí Ele deu duas rabiscadas E botou no cantinho do Ter Steg Aí a bola Mano eu vou ter que mudar Para a camisa 11 Camisa 9 não está combinando Vai ser camisa 7 Tipo o Cristiano Ronaldo Centro avante Que se precisar Ele sai dribando todo mundo O Rafão Ih mano Lá vem o Rafão Quando o Rafão Pega na bola É diferente Todo mundo sabe Que o perigo está por aí Rafão Ninguém para ele Rafão fez o Ai mano Ai O que eu fiz Fiz caca ali Tem bola na rede No Selhurst Park em Londres É mais um gol Guga Aí a bola Passa muito perto Vai Mané Vai Mané Bota o Rafão para correr Aí Rafão Fez o O que foi Não foi Vai Rafão Meu Deus É pênalti Cadê o pênalti meu irmão Pegaram o homem ali Passaram o rodo no Rafão E nada seu juiz Cadê o pênalti Passaram o rodo no Rafão Bora Rafão Vai Mané Ai É nossa É nossa É nossa É nossa É nossa Mano dá para a gente empatar Cara Dá para empatar esse jogo sim Pô a vitória também Contra o Manchester United Ia dar confiança Tá bom Ai Não estou aguentando a passada Aí a rabiscada Quando o Rafão começa a caçar a rabiscada Você pode saber que vem perigo Rabiscou o Rafão Devolveu Por isso que eu desanimo de tocar a bola Os caras não conseguem construir Eles entregam a rapadura Quer ver Quer ver que vai ser gol Vamos então Vamos Mané Para você Mané Para você Meu Deus Bora irmão Balança essa bandeira aí Vamos animar esse time Que esse time está morrendo Pedro Gonçalves Ai ai É perego É perego Meu Deus do céu Essa é aquela que a gente contrai a nádega Meu irmão Achando que a bola vai entrar Aí ó Rafão Solta a bola Receba Rafão Receba Agora você Faz o favor para mim Rafão Só para lá em bagulho Rafão Vamos Para você moleque Aos 32 minutos É isso É isso Ah foi nada seu juiz Foi nada Foi nada Foi nada Safado Não foi nada Cara Que safado Meu irmão Que cara desgraçado O que que foi Cara Eu não encostei no cara Mano O jogo já está truncado O jogo já está difícil O cara ainda quer roubar Meu irmão A bola Na trave O jogo já está Ah mano Agora eu vou pegar essa bola Eu só vou parar lá dentro do gol Se eu cortar aqui Eu só paro lá dentro do gol E lá vem Rafão Passou Não passou Não deu Nossa mano Eu achei que eu ia parar lá dentro do gol Vamos cara Vamos Toma essa bola Dá em mim Dá em mim que agora eu faço Rafão Cortou Rafão Vambora Rafão Corta Rafão Corta e bate Rafão Corta e bate Rafão É dentro Pelo Beleza Respeita meu nome Pô 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 Caramba Rafão Júnior Pô Levantou a torcida Foi a milhão A torcida do O Ashan Porque Rafão cortou E aí ele bate E aí meu amigo Ele bate E bate pra dentro do gol Mano do céu Se recuperasse dava pra mais uma Ah 2x2 Empate Não é o que a gente queria Mas tá bom Vamos vamos É Empatezinho Não era o que a gente queria Mas tá tudo bem Tá bom Tá bom Tá bom Empatamos Dá pra ser melhor Mas tá bom Ô mano Mas nós só pegamos a pedreira também Tá certo que Premier League Não tem como escolher adversário Mas próximo jogo Contra o Liverpool já Não tem um dia de descanso É pedreira todo dia Aí chegamos no nível 15 Cara literalmente o nosso atleta já tá um monstro Vou aumentar aqui o posicionamento de ataque Não tem muito mais o que mexer É físico eu não tô aumentando Vou melhorar a reação dele aqui também 88 de geral simplesmente Mano eu vou mudar aqui pra jogar com a camisa 7 né Eu acho que com a 7 vai combinar mais Aí galera dia de jogo contra o Liverpool Vambora família Vai ser pedreira Pô quem pegou minha chapinha lá no vestiário Vim pro jogo Não consegui fazer meu penteado Quem pegou minha chapinha Pô Rafão Errou a mão na progressiva hoje Eu não sei se era dia do cabelo maluco Mas o Rafão parece que veio sem pentear o cabelo Foi alguém que pegou minha escova de cabelo Não achei Isso é coisa do Paquetá Mano não sei não se não foi o Paquetá Que tá sabotando o Rafão já desde a escova de cabelo Rafão não escovou o cabelo hoje Olha lá O cabelo tá armado Será que o cabelo maluco vai dar sorte Rafão Acordou atrasado pro jogo Foi pra noitada Tá aí Rafão Penteou no Van Zyck E pegaram ele Já tentaram dar ajoelhada no Zuniga nele Pode deixar que essa aqui eu vou anotar É daqui que nem Neymar contra o Paris Saint-Germain Aquele jogo de 6x1 tá bom Pode deixar seu juiz Aí velho Por que pegaram a minha chapinha A minha escova velho Tô com esse cabelo ridículo Ô seu juiz aí Quando você quiser né Dá pra tomar um café esperando O Rafão tá parado Que nem o Slender Faz duas horas pra bater a falta E o juiz tá lá O Rafão virou super saiyajin já É agora É agora Mano Primeira falta da minha vida É pra botar na caixa já mano É pra botar na caixa Bora Rafão Bora Rafão Bora botar na caixa Rafão É pra botar na caixa Rafão É pra botar na... Bateu mal Mano do céu Cara eu não sei bater falta Dois anos tentando dominar essa mecânica nova de chute do UFC E eu não sei ainda como é que faz pra fazer gol de falta Porque parece que eu sempre bato fraco Não sei se eu pego muito embaixo dela Aí vambora Rafão É jogo no Ampild Mas o Rafão já vai entortando o Rafão agora pra... Impacto do Dragon Bateu o Impacto do Dragon pra fora O jogo não tá legal Casagrande Confesso pra você que eu não acho que o jogo tá legal E aí bola Meu Deus de bicicleta ali Sei lá quem que deu Salah é o Salah A gente precisa de uma vitória cara Senão o West Ham vai brigar pra não cair Se a gente não ganhar hoje Não fizer o imposs... Tem que fazer o impossível hoje E aí quando se fala do impossível A bola chega no pé do Rafão Ele sabe fazer o impossível Ele corta Ele cortou E vai fazer um golaço É isso Não Respeita Rafão O penteado do Gustavo Lima Tchê-tcherê-tchê-tchê-tchê 2012 Funcionou E ele colocou lá dentro Que golaço de Rafão Ele entortou a zaga inteira É isso Quero todo mundo animado Topique Gustavo Lima Tchê-tcherê-tchê-tchê-tchê 2012 É isso Não cabe nem na foto do RZ O cabelo do Rafão O Paquetá escondeu a escova de cabelo dele Não conseguiu abaixar o volume do cabelo Mas não tem problema, porque o Rafão tira a água de pedra. Não corte de cabelo que vai fazer ele jogar mal, velho. E aí, Rafão, tô bom. E aí, Rafão, tô bom. Hoje ele tá imparável. Segura que lá vem Rafão. Agora só para lá dentro. Agora só para lá dentro do gol. E Rafão cortou, tentou bater, não achou nada. Bora volta de novo, não, Rafão? Quem sabe o impacto do dragão, hein? Tô sentindo o cheiro do impacto do dragão. Rafão. Na canhota que é ruim, Rafão. Ah, a lição fica com ela. O Rafão tinha uma nele do lado livre e não tocou. Porque é um jogador extremamente individualista, né? Porque é um jogador que só pensa no próprio umbigo. E aí, Rafão cortou a tensão. Ele sai do primeiro. Ele sai do segundo. Agora lascou, velho. Vamos lá, escanteia aqui para o Liverpool. Tira! Ah, essa zaga é uma mãe, cara. Essa zaga consegue entregar sempre. O Krauk fez o gol. Tomando o gol do Krauk. Mano, essa nossa zaga aí, ela... Olha o cara. Entregou para o maluco. Livre. Caleri dentro da área. Para lá, mano. Para aqui essa cabeçada em câmera lenta também. Câmera gira mais que daqui a pouco dá labirintite no cara. Aí, Rafão. Recebeu. Já para empatar de cara, Rafão. Já entrou o Van Zyke. Meu Deus, entortou o Van Zyke. Rafão! Caraca, mano. O Van Zyke ficou sem pai e sem mãe ali, velho. Mano, tem chance de uma última bola, hein? Tem chance de uma última bola. Já toca em mim. Já toca no Rafão. Aí a chance, Rafão. Vai fazer. Ai. Nossa senhora. Foi perigoso. Tá bom. Tá bom. 1x1. Estamos fazendo um jogão, tá bom? Empatando com o Lívio por um anjo. Tá bom. Eu vou matar o Paquetá, velho. Deixa eu ver se no show do intervalo eu acho minha escova lá para dar uma baixada no cabelo. O que que acontece? Será que é o dia do cabelo, maluco? Rafão, vem com o cabelo todo... Eu não sei o que que é, né? Parece que é coisa do Paquetá mesmo. Meu Deus do céu. Lá vem bola na... Minha nossa senhora, ela bate na trave. Bora, Mané. Bora, Mané. Bota o Rafãozinho para correr. Se botar o Rafão para correr, ele só para lá dentro. Rafão. Botou o Rafão para correr. Atenção. Pedalou. Aí. Tocou. Ah, mas é muito ruim, meu irmão. Depois eu não toco bola falando que eu sou fome. Mas aí, ó. É bola no Rafão. Ele gira. Ele gira e bate. Ela passou muito perto. Poxa. Quase. O Rafão que está parecendo um menino maluquinho com esse cabelo aí. Bora, time. Bora, mano. Bora funcionar, time. Vamos ficar nessa troca de passe aí. E achou o Rafão, hein? E achou o Rafão. Aí que ele entortou o Van Zayck. Aí ele entortou o Van Zayck. E agora ele só vai parar lá dentro. O Rafão bati. Rafão. 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 É isso, ó. Tem que respeitar o West Ham. Tem que respeitar meu nome também, pô. Aqui. Quem manda sou eu, pô. Rafão no modo Gustavo Lima do Tchê-Tchê-Tchê-Tchê. Ele botou lá dentro. Ele botou lá dentro. E aí mais uma bola para o Rafão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ancara Rafão. Ele está imparável hoje, meu amigo. Bora, Rafão. Bora, Rafão. O Rafão está agrafado. E o Rafão vai... Meu Deus do céu. Imparável, Rafão. Imparável. Ai, fui coitar o Van Zayck. Eu, velho. Vou ter que dar uma chegadinha no Van Zayck. Vou ter que dar uma sem bola no Van Zayck, mano. Vou ter que dar uma vassourada nas pernas do Van Zayck aqui, mano. Na moral, eu estou com uma raiva desse Van Zayck. Vou dar no meio dele, velho. Eu vou pegar o Van Zayck sem bola, mano. Estou nem aí para nada, cara. Mano, eu vou matar o Van Zayck. Tanto que eu apanhei nesse jogo, cara. Eu vou dar uma sem bola no Van Zayck. Aí, bem livre. Mano, eu estou dando sem bola no Van Zayck. Tem a bola passando. Meu Deus do céu. Olha a bola. Passou. Passou. Passou, passou a perna. Passou e passou a perna. Mas aí, mano. É só segurar esse finalzinho de jogo aqui. Já saímos com a vitória, né. O importante é os três pontos na tabela. Já ganhamos. Já acabou. Pode acabar, seu juiz. Pode acabar. Não, acaba, seu juiz. Pelo amor de... Acaba o jogo, juiz. Ô, juiz. Acaba. Ai, meu Deus. Acaba o jogo, seu juiz. Acabou. Já acabou. Mano, acaba o jogo, seu juiz. Ainda vai tomar no último lance, quer ver? Acaba, pelo amor de Deus. Acaba o jogo, seu juiz. Acaba. Acaba o rebote. Ai, meu Deus. Quase que nós tomamos empate, mano. Pô, o cabelo maluco do Rafão deu certo, velho. Ai, não era nem... Era a Copa, velho. Tomar pedido que segue em tiroteio. Era a Copa, meu irmão. Ganhamos do... Do... Do Liverpool. Tiramos o Liverpool da Copa. É isso. O Rafão de cabelo maluco encaixou. Mandamos o Liverpool pra casa, meu irmão. E aí, galera. Agora é o último jogo do dia que a gente vai fazer. Enquanto isso, as manchetes só falam do Haaland, né? Haaland está entre as indicações. Atleta do mês da Premier League ao lado de Rafão Júnior. João Pedro e Foden. Nossa, mano. Nosso nome tá circulando entre os mais top do bagulho, velho. Agora tá bonito. Continuar fazendo o nosso, galera. Hoje eu vou fazer um episódio aí de 35 minutos, 40. Por aí, vamos testar esse formato mais longo, né, cara? Vamos jogar mais uma partida aqui agora da Premier League. A gente tá em 14º. Precisa se recuperar na tabela. A gente ganhou, inclusive, também aqui um estilo de jogo novo, né? Mano, eu vou deixar o cabelo maluco, que deu bom, cara. Deu sorte. Vou meter esse negócio aqui de acrobata, cara. Que ele vai permitir a gente fazer uns estilos de gol diferente, voleio. E firula, cara. Vou pra cima deles. Hoje o Rafão vai pra cima deles. Não sei se ele vai aprontar. Mas hoje o Rafão tá soltinho, tá soltinho. Que nem cintura de dançarina do seguro-teca, velho. O Rafão hoje vai tá soltinho, soltinho. Que nem dançarina. Mano, olha aí. Eu não sei o que fizeram com a minha prancha e com a minha escova. Mas depois que eu coloquei esse cabelo, foi de bom, velho. Então vamos pra cima. É pra cima do Notting Forest. Vambora, Rafão. É pra cima do Notting Forest. Pra cima deles. Vamos pegar eles. Sai zica, Rafão. Décimo quarto na tabela. Que isso, cara. O West Ham não é tão ruim assim pra tá nesse lugar, velho. Aí, meu Deus. Mano, parece que é chegar na Premier League e a gente não joga, velho. É chegar na Premier League e o time não encaixa. A zaga começa a entregar a rapadura. Como é que jogaram bonitinho contra o Liverpool? Aí chega aqui, onde a gente tá precisando de ponto, eles não fazem a tarefa de casa. Mas aí deixa no Rafão que ele resolve. E lá vem o impacto do dragão. Será? Não vai ter. Vai ter Rafão entrando com bola e tudo desse jeito. É gol. É gol. Gol de quem? Foi gol meu, né? Ah, foi gol do... O cara roubou meu gol lá, velho. O malandro saiu... Roubou meu gol e saiu lá, velho. Rapaz, o cara roubou meu gol na caruda. Sonda. Passei de todo mundo, estilo Neymar no Santos. Mano, o cara nem encostou na bola. Como que ele roubou meu gol? Olha lá, ó. Ele raspou, ele fez o... Ele passou um fio de cabelo na bola, cara. O gol era meu, velho. O quê? Encontrou gol pra ele. O cara encostou um... Um fio de... Um fiapo da cabeça na bola, velho. E aí a bola chega no Rafão de novo. E aí a bola chega no Rafão de novo. Aí que eu quero ver. E aí ele capricha. Bora, mané. Bora, mané. Ai. Nossa. Não é que eu tinha que assar o gol, cara. Essa bola passou muito perto, mano. Ai, meu Deus. Tá bom, cara. Tá bom. Tamo ganhando. É buscar os três pontos e partir pra cima, velho. Bora, Rafão. Bora, Rafão. Rabisca pra cima deles, Rafão. Rabisca pra cima. Dá-lhe impacto do dragão, Rafão. Dá-lhe impacto do dragão. Impacto do dragão. Nossa. Maldito. Me atrapalhou. Tu picou nas minhas pernas ali, velho. O Rafão voltou a buscar. Nossa, mano. Eu amo dar um rodão pelas pernas. Eu não resisto quando eu vejo a perna do cara dando mole. Olha assim, dá vontade de dar um rodão. Quer ver? Olha o rodão. Olha o rodão. Olha o rodão. Aí, eu não resisto. Eu não resisto. Foi nada. Foi nada. Oh. Se jogou. Não foi nada. Ele se jogou. Meu Deus. Vermelho por quê? Vermelho por quê? Que isso? Vermelho injusto. Você tá me tirando. Meu Deus do céu. Rafão Jr. Não está fora da partida, cara. Vamos simular aqui. Só falta eu prejudicar. Nós tomamos a virada aqui. Ah, ganhamos pelo menos. Entrou um tal de todibo no meu lugar e fez a bagunça, velho. Pô, desculpa. Eu não queria dar carrinho. Pô, Rafão, você não tem vergonha na cara? Dá um carrinho daquele. Pô, eu não sei. Tentei. Pô, aquilo ali, a bola tava fora de jogo, cara. Você tá atirando, pô. A bola nem tava no jogo. Pô, calma, Láctea. Foi quase. Eu não sei o que ele me deu na cabeça. Pô, cara. Você quase prejudicou nosso time aí. Parabéns, hein? Ah, tá bom. Aí, ó. Tá aí o cavalinho, hein? Ele gostou de quebrar. Ainda bem que eu resolvi a parada, hein? Ainda bem que eu resolvi. Tá bom. Parabéns pra todo mundo. Menos pro Rafão. É, tá bom. Eu vou embora logo dessa porcaria desse time. É, cara. A parada é o seguinte. A gente tá suspenso, mano. Rafão. Mano, eu tô com um histórico de violência nos últimos jogos aí. Eu não resisto, cara. Eu sou meio explosivo, tá ligado? Mas é isso, cara. Eu ia fazer quatro partidas, mas como uma acabou mais cedo aí por motivos de Rafão ter sido tirado à força do estádio, acabamos o episódio mais cedo. Então, deixa o seu like se você curtiu o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e me siga no Instagram, arrobaRafãoTV. Também não esqueça de comentar o time que vocês querem ver o Rafão Júnior aí jogando, que a gente vai trocar de time muito em breve, cara.